Olá, o áudio que você está prestes a escutar foi retirado diretamente de uma postagem que a gente fez para a nossa lista VIP de transmissão do Telegram. Lá nessa lista a gente posta conteúdos exclusivos pelo menos duas vezes por semana, como este áudio que você está prestes a ouvir, são reflexões, pensamentos e aprofundamentos e experiências pessoais que a gente posta no formato de áudio e também divulgamos todos os nossos novos conteúdos em primeira mão por lá. Para participar é grátis e você pode acessar digitando o senhortanquinho.com barra telegram no seu navegador ou simplesmente digitando o senhor tanquinho por extenso e tudo junto direto lá na busca do Telegram, você vai nos achar. E se você gosta de conteúdos por áudio, e eu acredito que você goste, afinal você está ouvindo um podcast, então eu acredito que você vai gostar também de conhecer o nosso livro Saúde Sem Mitos, o manual definitivo da saúde e da boa forma que a gente gravou no formato audiobook. É isso mesmo, o livro está disponível em versão física, versão digital, mas também está disponível na versão audiobook. É só você digitar senhortanquinho.com barra audiobooks que você vai poder acessar esse conteúdo e saber como adquiri-lo para ouvir no caminho para o trabalho, enquanto lava a louça, enquanto dá uma volta na rua com o cachorro ou mesmo na academia. São mais de quatro horas e meia de muito conteúdo para você. Tendo dado esses recadinhos iniciais, vamos agora para a transmissão, vamos agora para o que interessa o conteúdo de hoje. Fala, tanquinho e tanquinha. Queria compartilhar com você aqui sete pensamentos que você pode ter em mente para ter sucesso com a sua alimentação low carb ou cetogênica. São sete questões que é interessante a gente refletir um pouco para ver se nossas prioridades estão no lugar. Enfim, são algumas verdades que eu acredito que você vai gostar de refletir um pouquinho com a gente. Nós mandamos por e-mail uma versão dessas sete verdades aí e o pessoal está gostando muito. Nem chegou para todo mundo ainda, porque demora um tempo para enviar todos os e-mails, mas as respostas têm sido excelentes. Então, eu achei que você talvez não tivesse visto, não esteja na lista de e-mail e por isso iria se interessar por ver essas sete verdades. Então, são aqui sete regras que a gente chamou para você saber. Então, regra número um. Sim, a low carb ainda funciona. A verdade é que uma estratégia de baixos carboidratos, baseada em comida de verdade, é 100% alinhada com a fisiologia humana, com a maneira que o corpo humano funciona. Nós estamos evolutivamente preparados para comer assim e na história o ser humano nunca foi uma espécie obesa, nunca foi uma sociedade obesa quando comia dessa maneira. Foi só de uns anos para cá, de algumas décadas para cá, que a gente se desviou dessa maneira alimentar e começou o surto de obesidade. A verdade é que os tempos mudam, mas a fisiologia básica que rege o ser humano continua a mesma. Verdade número dois. Você precisa saber o que você tem que comer para ter sucesso. Então, a verdade é que você não deve procurar uma refeição emagrecedora, uma combinação especial de alimentos que vai trazer resultados miraculosos. Em vez disso, você precisa de uma refeição emagrecedora. Precisa de um cardápio low carb ou cetogênico variado e gostoso. Não existe uma combinação única de alimentos que seja perfeita para emagrecer. Em vez disso, é mais importante você aprender a criar um cardápio poderoso que se adapta à sua realidade. Só tem um porém, né? Ele não vai cair do céu. Você tem que aprender como montar. E a gente te ensina isso no nosso treinamento de refeições. Vai ter link para ele aqui embaixo. Regra número três. Você não tem que reinventar a roda. Milhares e milhares de pessoas, inclusive milhares de alunos nossos e clientes também, já emagreceram ao seguir uma estratégia comprovada que é justamente apoiada nesses princípios fisiológicos que a gente estava falando. Então, você pode aproveitar do fato que a gente fez uma boa parte do trabalho duro de estudar por anos e anos a fio sobre alimentação e se dar essa vantagem, né? Aproveitar esse conhecimento que a gente amealhou e sair na frente e emagrecer mais em menos tempo e com menos frustração. Porque você não tem que aprender tudo do zero. A gente já estudou para você e vai te ajudar nesse caminho. E nesse exemplo, a gente tem clientes que participaram do nosso último treinamento, que faz menos de um mês que foi ao ar, e já perderam diversos quilos. Então, você vê que o pessoal, quando já sai com as informações certas, consegue resultados bem mais rapidamente do que quem fica rodando em círculos. Regra número quatro. É muito importante ser sincero quanto às suas prioridades. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, uma leitura respondeu um e-mail nosso que contava todas as razões pelas quais ela não tinha sucesso, pelas quais ela não conseguia emagrecer. Ela falava que tinha uma vida social muito agitada, saía sempre no final de semana, nunca parava em casa, trabalhava fora de casa e por isso acabava comendo na rua todos os dias e por aí vai. Aí, recentemente, ela nos contou que ainda leu os nossos e-mails, está acompanhando os conteúdos, mas que ainda não mudou a alimentação. Ela não tem cabeça para mexer com a alimentação e pensar em comer mais saudável nesse momento atual, que é o momento de ansiedade e tudo mais. Bom, é verdade que esse é um momento diferente, mas antes o problema era que ela comia no trabalho, vida social agitada, agora ela não tem cabeça e a verdade é que o momento perfeito provavelmente nunca vai chegar. Nunca vai chegar o momento que as estrelas vão se alinhar e vai ser a hora certa, tudo vai dar certo e você vai poder se concentrar só na dieta. Talvez o melhor momento seja você começar agora do jeito que dá e já ser, a partir de amanhã já ser melhor do que hoje e depois ser um pouquinho melhor e depois ser um pouquinho melhor, em vez de esperar a perfeição. Muitas vezes a gente tem medo de falhar e o medo é a nossa regra número 5, lembrar que o medo é uma coisa irracional que pode te paralisar. Algumas pessoas têm medo de emagrecer muito devagar, tipo, ah, eu estou perdendo só meio quilo por semana, ai meu Deus, só que não faz muito sentido, porque se você perder só meio quilo por semana, dá mais de 25 quilos em um ano, que é um grande resultado. Aí outras pessoas têm medo de que elas nunca mais vão poder comer aquilo que elas gostam. Bom, primeiro que se você escolher alimentos que você gosta, você vai comer comidas que você gosta todos os dias. Eu, por exemplo, gosto muito de comer barriga de porco e eu como praticamente todos os dias esse alimento. Também gosto de carnes, de peixes e consumo esses alimentos todos os dias. Tem pessoas que gostam de chocolates, especialmente aqueles mais ricos em cacau e também consomem um pouquinho todos os dias. Enfim, você pode comer essas comidas que você gosta e emagrecer no processo. E ocasionalmente você pode até comer comidas que você gosta e que não são boas pra você, né? Tipo, uma cerveja artesanal no meu caso, por exemplo, ou no caso de outras pessoas um bolo, uma confeitaria, uma coisa assim. Mas é ocasionalmente. E a vantagem é que você ainda vai comer essas comidas, só que você vai estar mais magra e mais feliz pra comer. Porque não vai ter culpa nenhuma nisso. Você sabe que vai estar com um plano adequado que vai te ajudar a ter resultados durante o restante do tempo. Outro medo racional, além desse de nunca mais comer o que gosta e de emagrecer devagar, é o ter medo de alguma deficiência nutricional ou algum perigo pra saúde dessa dieta. A verdade é que a gente tem diversas e diversas entrevistas com especialistas no nosso podcast, médicos, nutricionistas, endocrinologista, cardiologista. Tem um monte de gente lá explicando todos esses pontos sobre rins, tireoide, coração, colesterol, hormônios, tudo mais. E eles podem ajudar você a se acalmar, a não ter mais tanto desses temores. Agora, se você está preocupado com a saúde, o mais importante é lembrar que o sobrepeso e a obesidade, sim, tem diversas doenças associadas a eles, até mesmo câncer associados a obesidade. E os estudos indicam que cerca de 60% dos brasileiros, 3 em cada 5 pessoas, estão acima do peso e 20%, que é mais ou menos 1 em cada 5 pessoas, estão obesas. E a verdade é que ninguém foi dormir um dia magro e acordou no outro dia obeso. As pessoas chegam lá devagarzinho, ganham 1, 2 quilos por ano, que ao longo de 10, 20 anos, que com certeza vão passar, elas se encontram nessa situação. E aí é muito mais difícil mudar. Então, lembra que é pra gente ter medo das coisas certas, né? Medo da nossa saúde, dos problemas de saúde que vêm da obesidade. A regra número 6 é lembrar que não basta querer emagrecer. Porque vamos se perguntar, há quanto tempo você vem pensando em emagrecer? Há quanto tempo vem tentando e sonhando com isso? Se você realmente quer emagrecer com saúde, precisa investir. Isso pode ter várias formas, tempo, dinheiro, atenção. Você precisa investir nisso, precisa colocar energia nisso. Não dá pra sonhar e esperar que vai acontecer sozinho. Qualquer área da sua vida, se você quiser aprender uma coisa nova, se você quiser adquirir uma habilidade nova, praticar um esporte, qualquer coisa, começar um projeto paralelo, todas as coisas vão exigir investimento de você. De tempo, dinheiro e atenção. Então, esteja pronto pra despender esses recursos. Se não acontecer esse investimento da sua parte, não vai ter resultados da outra parte. Não acontece por mágica. E a regra número 7, que eu acho que é muito importante, também tem a ver com essa coisa de mentalidade, é a seguinte. Se você disser, eu não consigo, vezes demais, isso acaba se tornando verdade. Tem uma frase que é atribuída ao Henry Ford, que diz assim. Se você acredita que consegue uma coisa, ou acredita que não consegue, em ambos os casos você está certo. Por quê? Porque se você acredita que consegue, você vai conseguir. E se você acredita que não consegue, não vai conseguir. Você vai estar certo também. Então, se você começa a repetir muitas vezes, eu não consigo emagrecer, isso não é pra mim, eu nunca vou conseguir manter, essas frases acabam se tornando a sua identidade. Então, é muito importante você poder agir, tomar ações, igual eu mencionei agora, de investir tempo, dinheiro e atenção, pra poder mudar isso, pra sinalizar pras suas próprias crenças pessoais que você não acredita nessas frases de que eu não consigo, porque você está ali agindo pra ter resultados. Enfim, ficou um pouquinho longo aqui, quase 10 minutinhos, mas eu acreditei que você podia ter muito valor ao refletir nessas regras. Se você quiser, manda um e-mail pra gente, pode mandar pra guilherme.com, contando qual delas te surpreendeu mais. E se você quiser também ter acesso a um treinamento, onde a gente te mostra justamente como montar um cardápio pra emagrecer, pra você ver as aulas e já começar a partir de amanhã a mudar a sua alimentação, a ter um resultado. Você começa aos pouquinhos, mas começa na direção certa, e aí vai criando uma bola de neve. No primeiro dia você não vai perder 10 quilos, igual a gente falou, ninguém vai dormir um dia e acorda no outro dia obeso. Também não vai emagrecer de um dia pro outro, mas você vai criar um movimento na direção certa. E pra isso a gente preparou esse treinamento que vai te ajudar, e a partir da próxima refeição você já vai estar mais saudável. E a cada refeição é como se você estivesse aí colocando mais uma gotinha de água nesse balde, né? Vai acumulando os seus méritos aí com a dieta low carb, e depois de um tempo você tá cheia de saúde e também muito mais magra, muito mais em forma. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, e vai ser um prazer receber você lá no treinamento, tá bem? Muito obrigado por estar sempre com a gente. Forte abraço do Sr. Tanquinho. Bom, espero que você tenha gostado desse áudio que você acabou de ouvir. A gente preparou com muito carinho pro pessoal da lista do Telegram e pra você aqui no nosso podcast. Então não deixe de se inscrever lá, senhortanquinho.com.br. E vamos aproveitar pra deixar aqui o nosso agradecimento a nossos patrocinadores. A loja online Tudo Low Carb, onde você encontra os melhores ingredientes com os melhores preços pra sua dieta low carb ou cetogênica, é só acessar www.tudolowcarb.com.br. E também pro nosso outro patrocinador, o yketo.com.br. Ele é um medidor de corpos cetônicos a partir do hálito. Se você tem interesse em saber como tá a sua cetose, então esse aparelhinho revolucionário é pra você. Yketo.com.br. A gente se fala num próximo episódio. Um forte abraço! A gente se fala num próximo episódio.